Sim bora meu povo, como eu falei gente, aqui tem 3 colheres de sopa cheia de atum, tá certo? Atum em óleo mesmo, eu dei uma esquentadinha nesse atum pra lá e pra cá, bem rapidinho e depois desliguei o fogo e deixei aqui ele esfriar completamente Agora vamos partir pra cortar as coisinhas da nossa salada Eu vou utilizar alface, vou utilizar brócolis, aqui eu tenho apenas o florete do brócolis, tá certo? Duas colheres de sopa cheia, vou utilizar uma cebola roxa, que é uma cebola roxa pequena Um tomate, né, um tomate médio e duas colheres de sopa bem cheia de milho Isso aqui é milho de latinha, então bora lá! Aí agora você vai misturar tudo Acrescenta o atum Mistura de novo Vou experimentar aqui com vocês Olha gente, ficou linda, né? Tá com o cheiro Quem disse que salada precisa ser ruim? Ai que delícia! Delícia! Dá vontade de comer esse bolo aqui inteiro Beijo gente, fica com Deus Até o próximo vídeo! Uh!